Fala galera, beleza? Aqui em Tavano Cruz Games E no vídeo de hoje pessoal, um vídeo muito sensacional e muito informativo para vocês que usam fake GPS, beleza? Galera, eu não poderia deixar de trazer esse vídeo no final do ano, galera Hoje a gente vai ter que fazer um feedback muito importante e muito urgente sobre o método do Vemos, galera É umas coisas aí, é uma notícia muito importante que foram ditas, pessoal, pelos desenvolvedores do Vemos E isso vai ser muito eficaz, pessoal, para daqui para frente para a gente continuar usando esse método Eu também não vou falar sobre o Vemos, claro Como também vou falar do método do fake GPS para Android 6 e 7 Que utiliza lá a Google Play Service desatualizada O tal do downgrade, beleza? Bom, antes disso, pessoal, queria pedir você deixar seu like, se inscrever no canal, claro, né? Que aqui o vídeo é muito... aqui o canal é muito bom mesmo, galera A gente traz dicas, tutorial, live... e é isso, pessoal Bom, seguinte, pessoal O Vemos, pessoal, na nova versão, que é 1.0.50 Infelizmente, não estava conseguindo autenticar, beleza? Não estava conseguindo... o Vefim não estava conseguindo autenticar Foi tanto que até a opção root mudou Porém, galera, descobriram a solução, o pessoal do Vefim E atualizaram o Vefim para a versão 1.0.2 Então, pessoal, essa versão do Vefim consegue... é... consegue... Autenticar o Vemos 1.0.50, galera Então, pessoal, o pessoal do Vefim falou o seguinte Que a partir do dia 1º de janeiro de 2019 1º do Zoom de 2020, quer dizer, pessoal 1º de janeiro de 2020 Talvez, por aí, todas as versões antigas do Vefim irão parar de funcionar Isso mesmo, galera Todas irão parar de funcionar E todo mundo vai ter que fazer um método novamente, galera É tanto que eu queria pedir a vocês Se vocês querem que eu traga logo o tutorial Com os APKs certinho para baixar Da versão mais nova do Vemos Tudo certinho Logo, o tutorial do método do Vefim GPS Todo atualizado, galera Porque daqui até o dia 1º Todo mundo que está com versão antiga funcionando normal Seja a .43, a .48, a .49 Está usando normal Mas, pessoal, até o dia 1º, mano Foi dito, pessoal, que vai parar tudo Isso vai funcionar da 1.50 e diante Então, eu queria saber de vocês Se vocês querem que eu traga logo o tutorial atualizado Da versão mais nova, galera Dependendo de vocês Eu já gravo logo também Já edito E já posto aqui no canal, beleza? Então, eu quero muito, pessoal, que vocês Se preocupem com isso, beleza? Eita Olha só o terminal Eu nem sei onde eu estou, mano Eu só vim para cá E estava levando e tal Nem sei onde eu estou, mano Agora a gente tem que falar, pessoal Uma coisa muito importante também Que é o pessoal do método do Vefim GPS Android 6 e 7, galera Que é o seguinte, mano Rapaziada que usam o método do Vefim GPS Android 6 e 7 A gente tem que ficar um pouco preocupado Para o ano 2020 também, galera Porque é assim, pessoal A cada ano A cada mês A cada temporada aí A Google Play Services vai aumentando, né? Vai aumentando Vai aumentando A atualização dela Aí chega em 19 Chega em 20 Vai aumentando Ficando muito alta E a gente sabe que o método do downgrade Só funciona até a versão 12.6, né, pessoal? Então Uma coisa que eu quero pedir para vocês Que usam esse método, pessoal É que nunca atualize o Android do seu celular Senão a versão de segurança vai aumentar E, por exemplo Sua versão de fábrica da Google Play Services Pode ser 14 15 16, entendeu? Não atualize Mas o que a gente tem que ficar preocupado, pessoal É que talvez, mano A Google aí Algum dia Force a gente Só usar a versão nova Isso mesmo, galera Só usar a versão nova Na Google Play Services, mano E com a versão nova A gente não vai poder mais usar esse método Então aí, espera aí Que não venha, mano Essa negócio assim De forçar a gente A usar uma versão nova Ou pelo menos Uma mais atualizada Porque 12.6, né, galera? É muito Bem antiga mesmo, mano Porque aí, se não me engano Já está em 19 Ponto alguma coisa É 20, mano E a gente tem que ficar Muito preocupado com isso, velho Mesmo Tem que ficar muito preocupado Mesmo E, galera A versão do VFIM Saiu ontem, mano Saiu ontem Eu vou tentar trazer pra vocês Talvez um método Dependendo do feedback de vocês Eu queria saber de vocês Como é que está o método E eu espero que esse verbose novo Também venha com Sei lá Uma otimização, né, mano? Talvez aí Pelo menos pra rodar Nos celulares Com 2GB de RAM Mais tranquilo O pessoal está reclamando Muito, né, pessoal? Mas é até Um pouco dificultoso, galera Porque assim O Vemos, né? Ele gera praticamente Um celular dentro de outro, mano É, é Não dá, né, galera? Pra fazer um negócio Desse leve, mano Aí o pessoal estava falando E o Vemos Lite, galera? O Vemos Lite Não serve pro fake GPS Porque é o seguinte, galera Ele só é Lite Só muda pro normal Lite A diferença é que o Lite Não tem root E o que a gente baixa APK Tem root, galera E aquele rootzinho ali Dentro do Vemos Que faz o nosso fake GPS pegar Entendeu? O Vemos Lite Surgiu, galera Por causa Que a Niantic Estava barrando O Vemos da Play Store Aquela vez que saiu Foi por isso, mano Aí eles pensaram O que? Vou deixar na Play Store O nosso Vemos em root E APK No nosso próprio site O Vemos com root Entendeu, galera? Foi isso que aconteceu, pessoal Galera, então Eu espero muito, pessoal Que vocês entendam isso Sobre a parada Do erro de autenticação E do Vfim Se vocês quiserem, mano Eu posso até mostrar aqui, pessoal A nova forma de estar Autenticando com o Vfim Beleza Seguinte Vocês vão abrir o Vfim aqui Rapidão, galera Clique no primeiro É até muito mais prático, galera Clique no segundo Aí vocês vão clicar No terceiro, pessoal Que o processo Três vezes Olha Um Dois Três Até aparece isso aqui O Please Input Pid, galera Depois disso Vocês podem fechar E clicar novamente Mano Aqui no primeiro Vamos lá Normal, galera Vamos lá Nessa carregada Zinha Vamos lá Do segundo Do terceiro Aí sim Aí, pessoal Pra gente autenticar Agora no Vmós atualizado Lá A gente vai ter que usar, pessoal O Vfim 1.0.2, galera Beleza Então, você que está usando Normalmente Continua usando Normalmente, galera Sem problema nenhum Podem ficar tranquilos Que Eu vou trazer Um método novo Também Pra vocês Deixarem logo de mão E, galera Até atualizou aqui, pessoal Tá suave Se quer Eu fechou o fake GPS Então vai dar erro De localização Galera O vídeo foi informativo Hoje Bem explicativo Eu espero que vocês tenham gostado E que esse ano 2020 Vinha muitos Shine 100% pra vocês Felicidades Galera Muito obrigado Aí Pela inscrição O canal O canal Bateu 8 mil inscritos Muito obrigado Muito obrigado Vamos pra cima Nesse 2020 Eu espero que surja Métodos novos Radares novos Método novo Mesmo Talvez Um famoso Mais otimizado Quem sabe Então, pessoal Se você gostou Desse vídeo Deixa aquele like Se inscreva Divulga o vídeo No grupo do WhatsApp Do Pokémon No Telegram No Instagram Do seu amigo Então, valeu Tamo junto Pokémon Noi